A briga das gigantes na indústria do entretenimento. Samy Dana. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de guerra do streaming. É como foi a apelidade disputa por usuários entre as plataformas como Netflix, Amazon Prime ou Disney+. É um negócio que a maior parte dos analistas diz que substituirá a TV e até o cinema na preferência das pessoas que estão cada vez mais conectadas. E nos últimos dias, essa guerra registrou alguns movimentos, umas batalhas dramáticas. Na semana passada, a AT&T, gigante mundial das comunicações, fundiu sua plataforma HBO Max com a Discovery, dona de vários canais também de entretenimento e reality shows de sucesso. Ontem foi a vez da Amazon anunciar a compra da MGM. Dona de 4 mil filmes e 17 mil programas de TV, vai reforçar o acervo da plataforma, um dos braços da maior varejista do mundo, vendida por 5 bilhões e meio de dólares. O que dá um pouco mais de 28 bilhões de reais. O negócio chamou atenção devido a Amazon passar a ser dona da metade dos direitos de James Bond, o famoso 007, o espião mais querido do cinema. E também chama a atenção a mudança na guerra do streaming. Até agora, era um mercado com muitos concorrentes. HBO Max, a Amazon Paramount e a Disney, entre outros, além da Netflix. Aqui no Brasil, inclusive, com a Globoplay concorrendo. E a gente sabe que concorrência impõe um custo aos assinantes. A concorrência tem vários benefícios. Mas, por outro lado, se um assinante quiser ter acesso aos filmes e séries de cada plataforma, ele vai pagar uma assinatura diferente, o que deixa o preço bastante salgado para os consumidores. Agora, os usuários com uma assinatura terão acesso a mais conteúdo. A tendência é de mais fusões pela frente. As plataformas de streaming hoje valem muito mais do que os grupos de mídia e estúdios. Enquanto a MGM foi comprada por 5 bilhões e meio, a Amazon vale 1 trilhão, 640 bilhões de dólares. E nela inclui a Amazon Prime, sua plataforma de streaming. A Netflix, por exemplo, está estimada em 230 bilhões de dólares. Enquanto a Disney, que há dois anos comprou a Fox, vale pouco mais do que 300 bilhões. Apesar dos números parecerem um assunto fora da realidade da maioria, isso afeta, inclusive, a hora que você chega em casa e decide o que vai assistir. E vale falar que estamos passando por uma mudança. Por mais de um século, os grandes grupos de mídia estiveram entre as maiores e mais influentes empresas do mundo. Hoje, esses grupos podem ser considerados pequenos, perto dos gigantes da tecnologia. E esses gigantes tech serão provavelmente os donos das séries, dos filmes e do streaming que você vai assistir na sua casa.